Uma situação inusitada chamou a atenção de várias pessoas na tarde desta quinta-feira no Centro Comercial de Bragança. Um gato está preso ali naquela estrutura de cima há vários dias, segundo lojistas aqui deste local. O animal está preso, está assustado e há vários dias sem conseguir sair dali. Os lojistas aqui da área já compraram ração e estavam tentando alimentar ele de alguma forma. Muitos tentaram tirá-lo de cima, mas não conseguiram. E aí o que aconteceu? O corpo de bombeiros aqui da cidade precisou ser acionado. E olhem só, trabalham com muita dificuldade para tentar tirar o gatinho lá de cima. A missão de resgatar o gato durou vários minutos. O animal estava assustado e a todo momento se movimentava. Populares que passaram pelo local e viram a situação ainda pararam para ajudar os bombeiros, informando os passos do felino por cima da estrutura metálica. Após várias tentativas de pegar o gatinho, o animal acabou caindo. Mas por sorte, nada sofreu além do susto. Com certeza. Segundo a informação das pessoas, eles já estavam há mais de 20 dias aí, não é isso? Mais de 20 dias. E as pessoas que trabalham aqui próximas estavam alimentando ele, né? Porque hoje ele estava não tinha como ele ter alimento, né? Então a gente estava alimentando ele. E independente de ser gato, de ser qualquer tipo de animal, a nossa missão é essa. É resgatar, é salvar qualquer tipo de vida. E graças a Deus deu tudo certo e estamos aí para isso. Precisando do corpo de bombeiros aqui da cidade de Bragança, a gente está para fazer qualquer tipo de missão referente a esse tipo de situação aí. Agora, sargento, você falou que independente, né? Se é um gatinho, se é um ser humano, é importante destacar que as pessoas que estiveram aqui próximas também ajudaram vocês a todo momento. Porque vocês estavam ali em cima e não tinham muita visibilidade do animal e o pessoal aqui embaixo acabava sinalizando vocês e ajudou também, né? Sim, com certeza. A população é muito importante nas missões, porque quem está na situação, às vezes, não consegue enxergar. E quem está de longe tem uma visão ampla, mais ampla, e acaba auxiliando, auxiliou bastante a nossa missão. E foi muito boa a ajuda dos populares que estavam aqui próximos.